Olá a todos que estão ouvindo esse aula Aqui quem fala é um ainda pastor da Yurge Porém já me preparando para dar um novo rumo na minha vida E atualmente estou nos Estados Unidos Mas já passei em alguns estados do Brasil Países da América do Sul E alguns estados aqui americanos Resolvi gravar esse áudio já cansado de tudo aquilo que nós temos visto aqui Abusos, hipocrisia e muitas outras coisas que eu vou relatar nesse áudio Que vai ser um áudio longo E eu autorizo qualquer canal de denúncia a utilizar esse áudio Fazer comentários Se quiser dividir em partes também Fiquem à vontade Porque eu vou contar tudo Pelo menos o que eu sei Eu vou compartilhar aqui com todos vocês Aqui nos Estados Unidos O Claudomir chegou, eu acredito, já tem 7, 7 para 8 anos Quero que 7 anos E, bom, depois o que aconteceu lá com o Romualdo, né? Que estava saindo com várias prostitutas aqui nos Estados Unidos Tinha problema no casamento Bom, aquilo que não é novidade para ninguém Romualdo, enquanto esteve nos Estados Unidos Passou em Nova Iorque E também esteve na Califórnia Na Califórnia ele fez algo que impactou muito E foi trocar a sede principal do país Que ficava na Avenida Broadway Que é um antigo teatro Um teatro antigo, velho De 1.800 e bolinhas Considerado até patrimônio, né? Era histórico E aí era a sede Creio que são mais de 3 mil lugares Tem a parte de baixo e em cima O mezanino é enorme Só que um prédio velho Cheio de rato É sujo Fedido Mas aí funcionava Porque centro ali de Los Angeles Muito, muito latino Muito hispano A gente sabe muito bem que O trabalho aqui nos Estados Unidos Só funciona com latino indocumentado Não temos americanos nativos na instituição Existem algumas igrejas do inglês Porém a maioria são São pessoas assim de classe pobre Eu não quero aqui soar racista Mas são negros De classe bem pobre Bem pobre E pessoas que são vulneráveis A esse trabalho feito pela IURT Então existem Mas são poucos também, viu? São bem pouquinhos Os que participam das igrejas Assim do inglês São vazias Assim como as do espanhol também A gente já vai entrar nesse ponto Então ali Centrinho de Los Angeles Ali Cheio de latino Ali funcionou Por muito tempo a sede Mas o Romualdo não gostava dali O Romualdo queria tirar dali Queria uma coisa mais Suntuosa, luxuosa Para trazer Pessoas de mais condição Bom Resulta que Resumindo a história O Romualdo fechou A Broadway Foi um espanto E comprou Uma igreja Que era uma igreja De coreanos Se eu não me engano Na avenida Bonnie Bray E essa avenida Bonnie Ela está bem pertinho Perto da Broadway De carro Dá cinco minutos Coisa de Duas ou três milhas De distância Aí Quatro a cinco quilômetros Bom Comprou Essa igreja Gastou Uma fortuna Milhões e milhões E milhões Para poder Pagar o imóvel Reformar Bom Deixar do jeito Nos moldes Da Iurte Essa Essa nova catedral Foi inaugurada Se eu não me engano Foi ali 2013 2014 E fechou Fechou a Broadway E Nessa da Bonnie Eu creio que são Dois mil lugares Tem embaixo também E em cima Tem o Mezanino Acontece que A Broadway lá Antiga não enchia De jeito nenhum Nunca encheu E a Bonnie Tampouco enchia E além disso Diminuiu de pouco Muitas pessoas Não quiseram Não aceitaram Essa mudança Preferia continuar Lá com os ratos Casbaratos Da Broadway E Aí nisso Eles abriram Uma Broadway Uma outra igreja Na Broadway Menorzinha Para umas 200, 300 pessoas E também aí Começou a chegar Algumas pessoas Aí acontece Tudo isso Que aconteceu Com o Romualdo Ele sai Por causa Das prostitutas Chega o Bodomir Bodomir Fica lá um tempo E ele Decide Reabrir A Broadway Ele decide Reabrir Aí começa Outro dilema Porque já estava Abandonado Lá já estava Creio que uns 3, 4 anos Que já estava fechado O imóvel Ele decide Reabrir Reformar Gasta também Milhões E milhões Para poder Fazer isso Eu já vou Entrar no detalhe Das igrejas Da condição Das igrejas Aqui Do país Reformou Melhorou um pouquinho O ambiente Pelo menos Tirou os ratos E reabriu Só que no que ele Reabriu a Broadway Muitas pessoas Já não queriam Sair da Bonnie Estavam acostumadas Com a Bonnie E também Tinha a Broadway Agora reaberta A outra Broadway Pequena Foi dada Para o inglês Para colocar lá O pessoalzinho Do inglês Poucas pessoas E ficou E agora nós temos Ali em Los Angeles Duas Catedrais Eu posso chamar De dois elefantes Brancos Próximos um do outro Que nenhum dos dois Enche Atualmente Pelo que eu estou Sabendo Clodomir Está na Bonnie Na catedral Mais nova E menor E o Darlan Darlan Ávila Quem não lembra Darlan Ávila Está cuidando Da Broadway E foi uma mudança Recente Porque antes O Clodomir Estava na Broadway Mas cansou de lá Não crescia lá E foi para Bonnie Para poder Desenvolver um pouco Melhor o trabalho Pelo menos Na visão dele Na concepção dele E o Darlan está lá Ralando lá na Broadway Nenhuma das duas Enche De forma uma A única coisa Que A única maneira De parecer um pouquinho Melhor na foto É Levando o povo Das igrejas São Eu creio que tem Lá para Califórnia São mais de 80 igrejas E todo domingo Tem que mandar Povo Para a Bonnie Agora é para a Bonnie Antes era a Broadway Agora é a Bonnie Todo domingo Existe uma escala Pelo que Eu sei lá Eles tem uma escala Em que Cada Dia Cada domingo Do mês Cada domingo Do mês Tem que ir Um grupo Participa Um grupo Então um domingo São os obreiros Outro domingo São os evangelistas Outro domingo É o grupo jovem E outro domingo É o São os adolescentes Tem meta Tem relatório Tem que tirar foto Não pode Falhar O pastor Que desobedeça Essa ordem Ele pode ser punido Pode ser retirado Colocado na igreja menor Ou ser colocado de auxiliar Detalhe é que Até das igrejas Mais longe Eles pedem também Mesmo as igrejas Do interior Tem igreja que está Duas horas Três horas Quatro Seis E até oito horas De distância Essas que estão Muito Muito mais longe Não manda Todo domingo Mas ali Uma vez no mês Tem que mandar Tem que mandar Os grupos Para participar Você imagina Camaradeu obreiro Lá No norte Lá longe E é obrigado A viajar Seis horas Para poder participar De uma reunião Por mero capricho Por mero Existe um Eles falam Que é para Para renovar eles Para eles verem Outra igreja Outro ambiente Claro Porque o ambiente Das igrejas Deve ser um ambiente Muito mal Deve ser um ambiente Muito ruim Pequeno Vazio E aí ali Eles se animam mais Estando na Na catedral Para poder voltar Para as igrejas E fazer um trabalho Melhor A gente sabe Que é tudo isso É balela É apenas Para que a foto Saia bonita É só você observar As fotos Nas redes sociais Você vê que Tanto na Boni Quanto na Broda Eles tiram apenas Da parte de baixo Nunca da parte de cima Porque em cima Não enche Não enche Não tem jeito Não chega a gente lá Apenas quando É feito algum movimento É muito forte De trazer os grupos Por exemplo Recentemente O Cláudio Mir Esteve no Brasil Passou lá Umas semanas E pelo que eu sei Voltando para cá Ele deu uma ordem Que ele queria ver Lá na Boni Como ele viu no templo Que estava tudo lotado Que tinha gente fora Que tinha gente na nave auxiliar Que a gente sabe Que lá no Brasil também Não foi povo do tempo Foi todas as igrejas Que se juntaram E foram para lá Aí é fácil encher E foi o que foi feito Então Recentemente Se você olhar Nas redes sociais Tem lá uma foto Do Cláudio Mir Na igreja cheia Gente do lado de fora Mas Todo o Estado Teve que mandar Todo mundo Teve que mandar E teve meta Meta E havia uma parte Destinada ao povo De cada igreja Foi dividido Tantas poltronas E até as poltronas Especificamente Para cada Para cada região É isso aí É a única maneira De encher Entendem? E também Outra vez que enche É quando vem Os nascidos Os nascidos Para o altar Que são aqueles jovens Que querem ser pastor Ou esposa É obrigado a mandar Tem que vir Isso acontece a cada seis meses Vem de todo o país De todo o país Tem que viajar Para Los Angeles Por exemplo Por exemplo Se tiver algum jovem Lá em Nova York Ou lá na Flórida Que é do outro lado Do país Que ele quer ser pastor Ou a menina Quer ser esposa De pastor Tem que fazer Essa viagem Aproximadamente Seis horas De avião Voo direto Se for voo direto Cruzando todo o país Jovens Que são Muitos são de menor Maioria De menor Precisa de Os pais assinarem E você deve imaginar Bom A igreja deve se encarregar Então de todos os gastos Com hotel Com avião Não Tudo é por conta deles Eles tem que comprar passagem Eles tem que reservar o hotel Tudo 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 Eles vão apenas no domingo Eles viajam normalmente no sábado E participam domingo Da reunião Lá com o Clodomiro Participa da reunião principal dele Ficam todos no mezanino em cima Aí É quando Enche Aí dá pra tirar uma foto legal Aí fazem aquele movimento Nas redes sociais Que a igreja tá cheia Mas a gente sabe que é tudo Espuma e detalhe Esses jovens Que participam A maioria não quer Não quer nada Às vezes até o Pastor ali faz uma arrecadação Já sei de casos assim Pastor que faz uma arrecadação ali Faz uma rifa Faz um movimento ali Pra poder juntar um dinheirinho Pagar passagem E mandar alguém Pra dizer que mandou alguém Né Se você observar bem Essas fotos de nascidos Voltar Você vai ver ali um monte de jovens Ali que claramente Não quer nada Mas participam Eles vão lá E são obrigados A isso A igreja não arca Com nenhuma despesa Nem sequer Um almoço Pra esse pessoal Eles dão Tudo tem que ser Do bolso Bom, e o Clodomir Chegou aqui Pra liderar o país Mas mesmo assim Queimado A gente sabe muito bem Do que ocorreu lá no Brasil Aquele esquema de propina Tudo que Tava o Edson Costa Envolvido Mandar o Edson Costa Lá pro Panamá Bom, Panamá é um paraíso fiscal Também Aí é assunto Pra outro Pra outro vídeo Pra outro áudio Mas o Clodomir Recebeu do BM Uma proposta Pra que ele escolhesse Curitiba Ser o estadual Lá do Paraná Sujeito ao Renato Ou Chicago Chicago Não é uma sede Muito grande aqui E estaria aqui Como também Um estadual Clodomir sempre fala isso Nas reuniões Isso aí não é segredo Pra nenhum pastor Todos sabem disso Porque eles sempre comentam Que ele não escolheu Que ele não quis escolher Que foi o Santo BM Que determinou Pra onde ele viria E aí pela misericórdia Ele acabou Vindo pra Los Angeles Pra poder cuidar do país Bom Então é Feito isso As As duas catedrais Funcionando aí Uma pertinho da outra E vazias Bom O espaço da Boni É um espaço ali Mais ou menos De meio quarteirão É grande Tem muitas dependências Muita sala Muito espaço Clodomir montou Estúdio De televisão A igreja Antes só tinha programas Alugados E ele Tem isso em mente De transformar Num Brasil A IURD Aqui nos Estados Unidos Diz ele Que o BM Deu essa missão Pra ele Então precisaria De uma emissora De TV E também rádio Bom É Foi feito um investimento De milhões Volto a dizer As igrejas estão em condições Precárias De manutenção Mas os milhões Sim Milhões e milhões Foram gastos Na compra De uma emissora O canal 57 E colocaram O nome Vision Latina Visão Latina Tanto rádio E TV Não sei exatamente Quantos milhões Mas foram Milhões E aí vem dinheiro Do Brasil Por exemplo Há uns meses atrás Nós tivemos Que fazer uma campanha Pedir Arrecadar Cada igreja Teve meta Pra levantar Um valor De 6 milhões De dólares Que era o valor Que teríamos Que pagar Pra poder exibir A novela Gênesis Produzida pela Record Pela própria igreja Mas Aquela maneira Aquela forma De injetar dinheiro Aqui no país Aquela tal Da evasão Mas isso aí Vocês já entenderam Qual a maneira De transferir Dinheiro Do Brasil Pra cá Através disso De novela Então a gente Teve que fazer Uma campanha De arrecadação E pedir Pedir Que a novela Pra ganhar alma Ganhar alma Bom A novela Tá sendo exibida Não chega ninguém Na igreja Através da novela Mas Sempre a maneira De injetar dinheiro Através disso Então foi aberto O canal Visão Latina Está funcionando O canal Com uma programação Totalmente Mundana Igual a da Record Aqueles programas Fúteis Pela manhã De fofoca De artista Artistas de quinta categoria Que se apresentam No canal E um detalhe Funciona tudo Nas dependências Da catedral Da Boni Como eu falei O espaço é grande Aí foram montados Os estúdios Redação Produção Tudo está aí Então É engraçado Quando tem Reunião De pastores Para que o pastor Saia do salão Da reunião Para ter acesso Aos escritórios Para resolver Alguma questão Eles tem que passar Por o corredor Que é o corredor Da televisão Apelidado por alguns De corredor da morte Por quê? Porque Rapaz Parece um prostíbulo Para não dizer outra coisa Mulheres seminuas Mulheres com roupa Super Hiper Mega Apertada Decotes Mini saia Que são as apresentadoras Que são as apresentadoras Tem que ser As apresentadoras Bem Volumosas Vocês me entendem Apresentadoras Que chamem a atenção Para dar audiência E os convidados Também Outros convidados São cantores E grupos Grupinhos musicais Que também tem isso Muita mulher Seminua E esse pessoal Fica ali Rapaz Circulando ali Nas dependências Da catedral E é constrangedor Até para o pastor Para a esposa Tem que passar ali Os caras vão por fora Porque tem como dar a volta No quarteirão por fora Então os caras vão por fora Para não ter que passar ali Alguns obreiros Foram colocados Para trabalhar ali Todos estão caindo A galera Acaba caindo Naquele ambiente Um inferno Verdadeiro inferno Uma mini Sodoma Instalada dentro Da catedral O canal não tem audiência Alguma Não tem relevância Alguma A rádio O sinal da rádio É horrível O sinal não pega O Clodomir Coloca uma programação De 24 horas Ao vivo Eu não estou brincando Existe uma escala Meia noite A uma De uma Às duas Duas às três Três às quatro Quatro às cinco Cinco às seis Da manhã Todo santo dia E os pastores Têm que fazer O programa ao vivo Não pode gravar O camarada Tem que ir de madrugada E fazer a parada Ao vivo Nada gravado Os caras Têm que Se desdobrar Alguns estão A uma hora De distância Uma hora E meia Até duas E tem que fazer O bendito programa de rádio Não liga ninguém Não tem audiência Alguma Já falei O sinal É horrível O sinal é horrível Existe um aplicativo Pelo aplicativo Sim Se ouve limpinho Porém Quem ouve Quem baixa isso As pessoas Da própria igreja E mesmo assim Se você olha Da própria igreja Não tem audiência Não tem Não tem É pífio É bizarro Nem anunciantes Temos Porque não tem Não tem audiência O negócio Mas tá lá Ai do pastor Que falta Ai do pastor Que deixa de fazer rádio Ou que O que faz De qualquer maneira Tudo bem Tem que ensinar Espanhol Para os caras Vou até dar um exemplo Aqui Outro dia Ele deu Pegou um garoto Aqui Um rapazinho Aqui Um hispano Porque Ele ficava falando No programa A ciés E é uma maneira Muito comum Do latino Falar Quando você Comenta algo Com ele Estando de acordo Com você Ele fala A ciés Sim a ciés É como Em português Assim mesmo É isso aí E o Clodomir Não gosta disso E deu na cara Do garoto Porque Ele ficava falando A ciés Que não se fala A ciés Porque redundância Mas Mesmo os profissionais Aqui de televisão Eu vejo sempre Falando dessa forma A ciés Mas O Clodomir Sabe mais espanhol Que o próprio latino São detalhezinhos Assim que a gente vai A gente vai lembrando Então Isso Não tem audiência Alguma Mas Existe Rádio e TV Muitos funcionários Estacionamento Pelo que me falaram Lá na Bona E não cabe carro Porque Cheio Locado de Carro dos funcionários Se paga Bastante aos funcionários E é o que a gente É o que a gente vê agora Os obreiros que Entraram na televisão Já caíram Não estão mais de obreiro Não tem obreiro lá Os obreiros que trabalham Na catedral Fazendo faxina Trabalhos de limpeza Ganhando uma miséria E os que ganham mais Estão lá na TV Então a oferta O dízimo que é pedido É gasto Nessa programação Do rádio e da TV Enquanto isso A situação nas igrejas É precária Muitos problemas estruturais Igrejas com problema De teto Teto que está ameaçado De cair Problemas de Ar-condicionado Infiltração E tal Muito problema De infiltração Precisa de pintura Precisa de luz E assim Não Não dão nada Não fazem Absolutamente Nada E quando fazem Como Vou dar um exemplo aqui Há uns tempos atrás Numa determinada Igreja Que eu passei Precisamos aí Colocar Umas Trocar umas luzes Da igreja E Era alto Eles falam que não pode Obreiro Não pode ninguém mexer Tem que ser eles Então a gente pediu Para fazer A troca das luzes Vieram Foi uma companhia Deu orçamento Depois me ligaram Ó Vai ficar em mil E tanto O valor aí Entre mil e mil e quinhentos Então Até o dia tal Coloca isso na boleta No código 8 A boleta Aqui nos Estados Unidos É um documento Oficial É muito Criterioso É muito detalhista E tem a tal Da coluna 8 Onde a gente Insere ali Algum Alguma oferta Que é destinado Para um objetivo Específico Digamos assim Então Eu teria que Pedir Para o povo Juntar Esse valor Das luzes Colocar junto Da oferta Lançar Depositar junto E lançar Esse valor Nesse código 8 Nessa coluna 8 Para saber Que era específico Para aquilo Mas você vê Não veio Da instituição Eu tenho que pedir Levantar o valor Para poder Fazer qualquer reparo Na igreja E já duas vezes Isso aconteceu Uma com luzes E outra foi Uma infiltração Que teve também Que tive que fazer isso Não sai nada Do cofre Da instituição Trabalho social Anjos Da noite Da madrugada Tudo é Sai do bolso Dos obreiros Tem que pedir ajuda Tem que pedir a comida Tudo Tem que pedir tudo Eles tem que trazer Aí tira a foto E coloca o logo Da instituição Lembra uma vez Que o Clodomir Tirou uma foto Fez um vídeo Dando comida Na boca De um mendigo Cara Isso Meu irmão Isso motiva Até de chacota Também Entre os pastores Porque Ele nunca saiu Para evangelizar Ele só uma vez Foi Acompanhou o grupinho Ali Rapidinho Do ladinho Ali da Da bone Ele saiu lá Com o pessoal Aí pegou Uma sopinha lá Deu na boca Do mendigo Pegou o mendigo Mais lascado Que tinha lá Sem condição De segurar O negócio na mão Deu na boquinha dele Várias câmeras Vários celulares De vários ângulos Filmando Tirando foto O super bis O que ama As almas sofridas Que dá de comer Ao necessitado E que não tira Do cofre Da instituição Um centavo Para ajudar A quem necessita Ele chegou A conseguir Um food bank Aqui para Para o estado Onde Se consegue Doação De alimentos Para poder Dar às pessoas E sim Aí existiu O valor A ser pago Quando a parada Aumentou Durante um tempo Se fez O food bank Aí eles Eles colocaram Freezers Aí na No estacionamento Aí da bone Montaram aí Uma estrutura Para poder guardar Essa comida Detalhe Quando chega O food bank Quando chegava Né Às vezes Chegava coisa boa Rapaz Às vezes vinha carne Às vezes vinha Produtos de boa qualidade Sabe o que é feito Imagina Os pastores Da bone Os pastores Regionais Pegavam Para eles Pegavam Carne O que era De pior qualidade Se colocava Nas sacolas E se distribuía O povo Mas o que era Alguma coisinha boa Que vinha Sempre ficava Para os pastores Comerem Isso sempre aconteceu São coisas assim Que a gente vai Que a gente vai lembrando É triste É complicado Só que aí Quando o governo Quis aumentar Impostos E também Dificultou Que estava exigindo Algumas informações A respeito das pessoas Que recebiam as doações O clandomim ficou revoltado E aí Foi falado o seguinte Vamos dar uma meta Só o que me informaram Vamos dar uma meta Para cada igreja Conseguir uma quantidade De alimentos Para a gente Seguir o food bank Então as igrejas Arrecadam comida E precisam levar Na bone Para poder fazer A distribuição Dos alimentos Para dizer Que tem Um trabalho social Mas tudo sai Do bolso Dos membros Dos obreiros Nada sai Do bolso Dos pastores E principalmente Do clodomim Clodomir exige Os famosos discípulos Os famosos Nascidos na casa Todos os pastores Têm sido cobrados E realmente Realmente Com a vinda do clodomir Temos mais rapazes Que foram levantados Nativos Naquela mesma condição Rapaz Latino Maioria indocumentado E coloque Esses garotos Aí na obra Para aprender A ser pastor Tem casos Que são assim Aberrações São meninos Que não tem Nenhuma condição Psicológica Não tem Não sabem falar Tem alguns Que tem Doenças Enfermidades Comprovadas Pela medicina Tem rapazes Que tem Autismo Tem rapazes Que tem Desvio De personalidade Tem rapaz Que Vê coisas Escuta vozes Na igreja Durante a noite Vê coisa Mas não pode Falar nada Tem garoto Que vive Com pornografia Chama atenção A ordem é essa Chama atenção Mas não tira Porque a gente Não pode perder Esses garotos É incrível Eu já vi o clodomir Tirar a gente Porque saiu Da João Dias Para tomar Um sorvete Teve um dia Que ele tirou Três auxiliares Só porque Não estava Crescendo a oferta Mandou tirar Os caras E agora Para manter Esses garotos Aqui Porque não está Mandando mais Do Brasil Não está Podendo mandar Mais no Brasil A imigração Está dura Está dificultando As coisas E Está caríssimo Para enviar Um pastor Outro detalhe Também Antigamente A igreja Ao menos Arcava Com A responsabilidade Do documento Do pastor Eu vi isto E depois de um tempo Aqui nos Estados Unidos A igreja Aplicava Para o brincar Do cidadão Depois Até para a cidadania Também a igreja Fazia toda a aplicação A igreja cuidava de tudo Não é isso? O maior patrimônio Da igreja São os pastores Pois é Hoje em dia Pastor não tem Regalia nenhuma O pastor tem que pagar Pelo seu documento Um processo de brincar De aproximadamente Nove mil A dez mil dólares Sai do bolso do cara Ele tem que depositar Toda Toda quinzena Um valor Se eu não me engano Duzentos Trezentos dólares Tanto dele Como da esposa Se ele quiser Ter um documento Cidadania é igual É por conta dele Tudo por conta do cara Toda hora muda Muda de estado Muda de cidade Aqui o pastor Tem o seu próprio carro Aqui os caras Têm o seu próprio carro Então quando muda de estado Normalmente antes A igreja se encarregava De transportar o carro Do pastor O mínimo Está mudando o cara Está mandando o cara Para outro lugar Pegava o carro do cara Botava no caminhão Pagava transportador E levava o carro Do cidadão Lá no caderno Que ele vai ficar Hoje em dia Nem isso Existem empresas Que cobram Mil e quinhentos Dois mil Dois mil e quinhentos Dependendo da distância Chega a ficar Dois mil e quinhentos dólares O camarada Vai passando O cartão de crédito O que que O que que resulta isso A maioria dos pastores Estão endividados Por conta disso Tem que pagar tudo Tem que pagar absolutamente tudo Vocês querem Uma cereja do bolo Isso aqui é uma cereja E que cereja Se você está de pé Senta Isso aqui que eu vou falar agora Vai te impactar Última fogueira santa Tivemos agora Pouco tempo Cada regional recebeu Uma ligação A ligação é o seguinte É pessoal O Clodomir Vai fazer o sacrifício dele E ele está Sacrificando As camisas Dele Ele vai Rifar as camisas Porque vai ser O seu sacrifício As suas camisas Cada regional tem que dar Trezentos dólares É o valor do boleto Para você concorrer As camisas usadas Do Clodomir É isso mesmo Chupa essa manga Trezentos dólares Cada regional Tem que dar trezentos dólares Aí Foi falado Não é obrigado não Mas a gente sabe que é Porque aquele camarada Que não faz Logicamente vai ficar Marcado não Então Rapaz Só na Califórnia São mais de Quarenta regionais Todo mundo Trezentos dólares Faça as contas Fora de outros estados Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri